Crianças, tinta e pincéis. Juntos na mesma cena, pode até nos deixar apreensivos, né? Não neste caso. Aqui é o espírito natalino que reina entre os alunos da turma maternal 2 do SEI, vovô Jorge Frederico. Eles estão fazendo uma atividade especial de arte com tintas guache, pintando as árvores do pátio da escola com cores vibrantes e enfeitando o que podemos chamar de espírito natalino. Nós fomos até o pátio e eles, escolhendo as cores e com pincéis na mão, fizeram essa belíssima obra de arte, que foi essa árvore de Natal e que eu desejo que eu tenho e acredito que cada um dos meus alunos também, é que seja um novo ano, um novo ano 2022 de muita paz, de muita harmonia, muita alegria. Eles comentavam o tempo todo, nossa, como eu estou me divertindo, como está sendo bom e que essa alegria contagie cada família, cada coração e que nós sejamos mais do que vencedores, né? Como as crianças, com simplicidade, com humildade, que a gente consiga alcançar a nossa meta nesse novo ano. A ideia aqui é manter vivo nos coraçõezinhos das crianças o espírito natalino com a dose certa de aprendizagem, para que eles aprendam numa mesma aula sobre compartilhar ideias, treinarem a coordenação motora e desenvolverem dons artísticos. A importância dessa atividade passa diretamente pela data especial que se aproxima e que desperta o espírito de solidariedade e amor entre as pessoas. A atividade nasceu da necessidade de desenvolver valores como amizade, confraternização e harmonia e partiu da professora Ruth, mas logo foi abraçada pela diretoria da escola, através da diretora Tassiane e pela coordenadora pedagógica, Francisca. Juntas, elas conseguiram marcar para sempre, na vida dessas crianças e também na nossa, a importância de se acreditar nos sonhos e praticar boas ações, sempre em nome do aniversariante do próximo dia 25, que deixou para sempre, no seio da humanidade, o legado de amor e de paz.